Primeiramente, agradecer à torcida do Alecrim. Estou feliz agora, estou me recuperando. Eu tenho certeza que isso foi fundamental na minha recuperação. As pessoas que oraram por mim, que fizeram suas orações, dirigiram seu pensamento a Deus. Reencontrar a torcida. Espero que nesses dias ainda possa voltar aos treinamentos, possa ainda participar da Copa Eco House. Se Deus quiser, estaremos juntos nessa caminhada, se Deus quiser, conseguir esse título.